Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês a respeito de coquilhas e chumbos por derramamento, ou seja, chumbos por derretimento. O nome correto é derramamento, você derrama o chumbo. Vou falar também algumas dicas e tudo mais e vamos bater um papo. Vai ser um vídeo bem bacana aí. Pessoal, agora são 8 horas da manhã e vamos lá. A respeito de chumbo por derretimento, tem alguns segredos, tá bom? Eu tenho coleção de coquilhas, eu produzo chumbos há muito tempo por derramamento e tem alguns segredos. O maior segredo é você deixar o chumbo na temperatura correta. A temperatura do chumbo tem que estar líquido, bem líquido mesmo para você ter um melhor aproveitamento da sua coquilha. Só que ele também tem que estar quente, bem quente, para que você tenha um aproveitamento e você consiga fazer chumbos com facilidade. Chumbos 0,35, chumbos 9mm, 380, quanto maior o calibre é, mais fácil é de fazer o chumbo. Chumbos de 4,5, 5,5 são os chumbos mais chatos, por isso você tem que ter um cuidado maior, ou seja, você tem que estar bem líquido, bem aquoso, tem que estar quase uma água o chumbo, tá? A vantagem de você utilizar coquilhas é o seguinte, você aproveita qualquer tipo de chumbo, qualquer tipo de chumbo, você faz até um bem para a natureza. Você que atira bastante, eu por exemplo, eu não tenho condição de ficar atirando H&N adoidado, eu não tenho condição, não tenho mesmo, são chumbos caros, JTSB são chumbos caros, são chumbos muito bons, mas quem atira bastante, que nem eu aqui, atiro muito à toa em latinha, tudo que você imaginar, eu faço teste de cronógrafo, às vezes, num teste de cronógrafo eu gasto 50 chumbo para cronografar a arma. Se eu pegar um cilindro grande, por exemplo, de 450cc, ou de 500cc, que é meio litro, você gasta 150 chumbos aí sossegado. Então fica caro esses testes, fica caro sim. E o chumbo por derramamento tem a vantagem de você aproveitar esses mesmos chumbos que você atirou. Você utilizou aquele chumbo, se você fez uma para-bala que você consiga reaproveitar esses chumbos, você consegue depois, por derretimento, reaproveitar eles e utilizar novamente. Muita gente fala sobre o chumbo ser tóxico, realmente o chumbo é tóxico. Mas você não vai ficar fazendo isso aqui todo dia, toda hora, 8 horas por dia. Eu, por exemplo, em uma hora que eu faço chumbo aqui, eu derreto 1kg de chumbo. E para mim usar esse 1kg de chumbo aí é 2 semanas, 3 semanas, dependendo do jeito que eu utilizo. Então eu vou fazer isso aí uma vez por mês. Então sai muito barato você fazer isso. Não vai te intoxicar se você for uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa, não me considero uma pessoa normal. Então não vou ficar. Primeiro, o chumbo aqui por derretimento, no caso aqui em potes elétricos, né? Isso aqui é um pote elétrico, isso aqui é um cadim elétrico. Ele trabalha na temperatura de 380 graus a 420 graus ou até 450, tá bom? O chumbo nessa temperatura ele emite muito pouco gás, muito pouquíssimo gás. Você não está fazendo no fogo, onde você não tem um controle disso, né? O fogo você coloca lá, você não consegue controlar isso, né? Mas aqui no cadinho elétrico e outro, um cadinho elétrico desse é muito barato lá no AliExpress. Um cadinho desse você vai pagar 100 reais, é super barato. Você faz essas modificações que eu fiz aqui, fica show de bola. Então não é assim que você vai, ah, vou me intoxicar com chumbo. É claro que se você for trabalhar 8 horas por dia durante um ano, por exemplo, você vai ter que usar luva, você vai ter que usar máscara, né? Para evitar isso. Mas na quantidade que eu faço aqui, do jeito que eu faço aqui, é muito difícil. Tem um Adriano que é nosso vizinho aqui, que também vem aqui. Às vezes ele traz o chumbo dele aqui, ele vem uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, ele faz mil chumbo, dois mil chumbo aqui e vai embora lá. E atira, traz o chumbo dele, faz, utiliza minhas coquilhas aqui. Então não tem nenhum empecilho de você fazer isso, se você tomar os devidos cuidados. Com o cadinho elétrico não tem dor de cabeça. Ele não emite gás, vocês vão ver aqui que o gás que ele emite aqui é mínimo. Coquilha é utilizada no mundo inteiro. Você faz um bem para a natureza, porque você tira aquele chumbo que ia ser jogado no lixo, você volta a aproveitar ele, é um dos poucos metais que você consegue reaproveitar. Chumbo é um metal, então tem essa vantagem. Quem utiliza calibres maiores, que nem o 635, o 762, o 9mm, eu não vejo coisa mais barata do que ter isso aqui. Não estou dizendo que você deixe de comprar o seu chumbo lá. Você tem que comprar o seu chumbo sim, você tem que ter lá. Mas aquele chumbo que você utiliza, se você atira bastante, que nem eu atiro aqui, você consegue reaproveitar em uma coquilha. Lembrando, não vai ficar perfeito igual o chumbo comprado, não vai. Porque existem algumas técnicas aqui, para você ter um bom aproveitamento, mas perfeito nunca vai ficar. Vou mostrar isso para vocês aqui, e vou mostrar aqui para vocês como que eu vou fazer o 635, que eu vou utilizar agora, que acabou. Não é que acabou, eu evito utilizar meus chumbos caros, então eu uso muito chumbo de coquilha mesmo, utilizo muito, 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 que é o processo por derramamento. O que é o processo de derramamento? Bom, tem aqui, o chumbo está líquido, está muito líquido esse chumbo. E aqui, no caso, está a coquilha 635. Coloquei a mão, ainda ela está fria. Vamos esperar ela esquentar mais um pouquinho. Coloca aqui em cima da coquilha, ela vai esquentar mais um pouquinho. Bom, vamos fazer o seguinte, como a coquilha está mais ou menos quente, a gente já vai começar o processo aqui de derramamento, que ela vai esquentar mais rápido, está bom? Ó. Derrama o chumbo. Espera um pouquinho ele esfriar. Eu já tenho um processo aqui muito fácil, que eu coloco aqui, ó. Ó. Faço isso daqui e pego esse resultado e coloco aqui dentro, tá? Tem um pote aqui com uma peneira que eu coloco aqui, mas eu vou mostrar o chumbo para vocês, está quente. Mas eu vou mostrar aqui para vocês como fica perfeito esse chumbo. O 635 é um chumbo que fica perfeito. 635, 9mm, ficam perfeitos. Olha como fica perfeito. Perfeito esse chumbo, né? Perfeito esse chumbo é um chumbo que fica perfeito. Perfeito esse chumbo é um chumbo que fica perfeito. Pessoal, 15 minutos, fiz 150 chuminhos. Depois que você faz os chuminhos, esse é o 635, você coloca na peneira, na verdade já deixa a peneira lá, ele cai aqui e eu faço um tamboreamento, ou seja, faço esse daqui e ele tira todas as rebarbasinhas do chumbo. aí ele perde todas as rebarbasinhas, está vendo? que às vezes fica uma rebarbasinha, você passa ali e ele tira tudo. Fica perfeito, olha. 150 chumbos, 150 chumbos em 15 minutos. Dá 10 chumbinhos por minuto. Para vocês verem, é rapidinho para fazer chumbo na coquilha. Agora vamos fazer outro calibre, tá? Pessoal, sempre deixar a coquilha esquentar um pouco, tá? Se você tiver com muita pressa, vai tomar um café, vai tomar uma água até ela ficar quentinha para ficar os chumbos perfeitinhos, tá bom? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Cinco minutos, eu fiz 30 chumbos de 9 milímetros peles. Aí é só passar na peneira para tirar as rebarbas. Ó, fica sem rebarba, ó. Tá vendo? Ó. Tira todas as rebarbas, 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 ó. Se inscreva no canal. 5 minutos e 30 minutos a bolinha. A bolinha também tem que passar porque ela fica com essa rebarba aqui, tá vendo? Também tem que passar na peneira. Vamos colocar isso aqui junto pra tamborear melhor aqui. Que é bom quando um pega no outro. Quando você passa na peneira, tira toda a rebarba. Ainda tem um pouquinho ali, mas é muito pouco, tá? Ó. Fica perfeitinha. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Em uma hora eu consegui fazer 150 chumbinhos 635, 30 chumbinhos 9mm pellets e 30 chumbinhos de bolinha, tá? 9mm. Se eu fosse fazer só o 635, eu ia passar de 600 chumbinhos em uma hora. Pronto. Acabou. Cadê os gases que eu... Agora eu posso ir tomar uma cerveja, fumar um cingarro, tá tranquilo. E eu tenho chumbo aqui pra mim atirar aí o mês todo. Então, sim, vale a pena ter uma coquilha. Sim, vale a pena você reaproveitar aquele chumbo que atira. Em vez de você jogar na natureza, você tá reciclando. Então tem várias vantagens de você usar a coquilha, tá bom? A coquilha aproveita qualquer chumbo. A coquilha te ajuda bastante a economizar. E sim, se você fizer a quantidade de chumbo que eu faço aqui, todas essas coquilhas que eu tenho, já se pagaram há muito, muito tempo. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho